Música 30 anos de festa do peão, ininterrupto, vocês tem noção do que é isso? Recinto um dos maiores do estado de São Paulo Completando a grande, grande milagre, mais um aniversário, na passão dos 90 agora E aqui recebo carinhosamente, sou fã dessa dupla, prefeito municipal Victor Bottini, da família Bottini Grande vice Loureiro, da Madeireira Loureiro Dois grandes empresários na administração de Mirac Já passou o ano, você já debutou como prefeito, né? Acho que agora você já pegou o jeito de administrar a cidade Você como grande empresário que é, e hoje prefeito Victor Bottini É isso aí, Vaguinho, estamos aqui hoje, já passamos um ano na administração Realizando essa grande festa de novo, de portões abertos E com um grande motivo esse ano, com a doação de alimento Que iremos atender as entidades da cidade nossa O hospital, o nosso asilo e as famílias carentes da cidade A gente sabe, Loureiro, você como vice-prefeito, está aqui o nosso prefeito Victor São poucas duplas de prefeitos e vice que trabalham unidas no Brasil E o vice-prefeito sabe disso Então eu tenho que parabenizar vocês e fazer a mesma pergunta que eu fiz para o nosso prefeito Já pegou o jeito da administração municipal? Porque administrar a empresa é uma coisa Já pegou o jeito de administrar a cidade? Totalmente diferente Mas se Deus, com fé em Deus e o trabalho Nós conseguiríamos a luta E parabenizar o povo, mostrar para o povo Que administra corretamente, se Deus quiser Amém Para a gente fechar aqui, prefeitão Bilac e Gobletano, quantos anos agora? 93 anos, Vaguinho É uma jovem senhora Uma jovem senhora e um grande presente para a população foi essa festa Uma festa linda, é tradição na nossa região Eu gosto, eu sou da zona rural, eu moro na zona rural O povo da região gosta da festa do peão Não sai uma briga, não sai uma confusão Todo mundo respeita todo mundo Então quero dar parabéns aos organizadores, ao Vitor, ao prefeito A todo aquele pessoal que se esforça Que às vezes põe dinheiro no bolso para marcar uma festa Para poder proporcionar para a população um pouco de entretenimento Então me sinto muito feliz, devo muito ao Bilac Estou muito contente de estar aqui E parabéns a você, porque toda vez que me vê Me dá essa oportunidade de ir para o ar E falar com o povo da nossa região e mandar um abraço para todos Parabenizar vocês, Mirinha Além de ser portões abertos Um quilo de alimento não perecível Que já tem uma carreta cheia de alimentos Com as pessoas humildes Boa noite, Vaguinho Boa noite, tantos procatadores A gente tem que agradecer a Deus Principalmente E também ao público que vem aqui nos presidiar Todas as noites Sem problema nenhum Sem problema nenhum Também eu quero agradecer O nosso deputado estadual Que está sempre presente Com nós e todos Todos os contoiventes Durante a cidade, na saúde E tudo o que vai precisar da cidade Não pode esperar 2019 E mais festa do Bião de Bilac Por aí, né, presidente? Se Deus quiser Nós vamos nos preparar No começo do ano Nós temos muito apoio Do nosso prefeito Vitor Que ele gosta também Da família dele E todo mundo Da nossa comissão Que é muito competente Esse é o nosso diretor do rodeio aqui de Bilac Eduardo Rossi Não é fácil Junto dele, de toda a comissão Está aí o resultado de Bilac Hoje A casa é extremamente lotada Porque está cedo Ainda daqui a pouco Não vai caber mais gente aqui Parabenizar o seu trabalho, Eduardo De toda a comissão Mas eu sei que você está aqui Trabalhando E é um trabalho que não é fácil Muito obrigado É um prazer fazer parte Dessa festa do Bião de Rodeio de Bilac E aqui eu dou o sangue Que eu amo Que eu faço E pode aguardar 2019 Que vem mais Bilac por aí Com certeza Vamos melhorar ano após ano Então tá aí Palavra dada Palavra cumprida Presidente O grande Eduardão Diretor do rodeio aqui de Bilac Diretamente para vocês Do SBT Do programa Vaguinha Animal Oito segundos É o limite Essa pessoa que mora aqui em Bilac Uma das grandes coaches do Brasil Fez questão de sair de São Paulo Capital Para vir aqui abraçar O prefeito Victor Bottini Primeira-dama Fabiana O vice Loureiro A sua amiga Margareth E todas as famílias que conhecem A grande Carla Bittencourt Essa coisa tem feito muito sucesso Inclusive pela nossa grande patrocinadora Em nome do Grupo Reis Que é o que? Grupo Rações Reis Que é a Baual Falar pra nós Carla Além da sua presença ilustre Aqui na festa de Bilac Aqui hoje A APAS que vem aí A maior feira gente Supermergadista da América Latina O que a Baual tá preparada Preparando pra essa grande feira agora? Pois é Bom, primeiramente é um prazer Tá aqui prestigiando essa festa Com os meus clientes O Victor, a Margareth O Loureiro, a Fabiana E a minha região Bom, a Baual Vem pra APAS Que é a maior feira Supermergadista Da atualidade São Paulo E ela vem com muitas novidades E uma delas É o lançamento Na linha Natural Pro Que vem aí pra arrebentar Nessa feira A feira acontece agora Na primeira semana de maio E ali, depois da feira Os produtos novos da Baual Já serão colocados Nas prateleiras De todos os mercados do Brasil? Isso A feira é do dia 7 a 10 De maio E aí a partir da feira A gente vai ter muita novidade Pra todos os nossos clientes E pra gente fechar Que nota você daria hoje Pra festa do Peão de Belac 2018? Nota 10 10 Maravilhosa O Victor e o Loureiro Estão de parabéns É uma festa maravilhosa Festa cheia Casa cheia Maravilhosa mesmo Parabéns Estão de parabéns Alô meu povo A cerveja mata Minha sede A carne assada Me alimenta A loira Mercedes E a morena Me aguenta Programa do Vagueiro É o líder de audiência Em todo o Brasil Se você não quiser a companheira É o princípio A loira É o líder de pilates Cadê a galera do Camarote? Cadê o lado direito? Cadê o lado esquerdo? Estamos chegando aqui Junto do representante Canto Botini O campeão é o campeão! A gente está feliz piloto! Vamos lá se facilitar o brilho! Em nome do Senhor, que nós quisemos estarmos chegando ao campeão! Vai mudar! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos aqui! Todos! Entra na frente! Arindo, retomadica! Bora! Mante a mão na frente! Ei! São vocês! 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 Vamos lá! Aqui é o campeão! Para vocês, eu tiro meu chapéu. Obrigado, Milagre! O mundo vai bem brasileiro, Emerson vai para cima dele, Emerson vai para cima dele, Emerson! Emerson está semifinal, Milagre, a prova incentiva a ele, ele vai parar nos outros segundos, a fim do clube final! Cadê essa hora então, Milagre? Cadê essa hora e vamos para ele? Ele é o fã, Júlio Rodrigues, vem para a UNA. A Lila, o treino do velado, o 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 velado, emerson está semifinal, dá uma volta! E aí